Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como customizar o bandido aqui, o carrinho de controle remoto no GTA e matar os caras com ele, tá ligado? Tô jogando com os amigos aqui, então vou deixar vocês com o vídeo aí e é nóis, olha isso Onde é aqui? Vamos colocar a bomba aqui, não sei se tá certo, tá ligado? Tô dentro da oficina aqui Não, mas eu tô aqui na oficina, peraí O cara tá oculto aqui do pressurde, ó, aperta não Eu vi esse cara aí Ah, pressione pra modificar o bandido, que da hora, mano Olha só o bandido aqui em cima da mesa, velho Show de bola Ah, explosivos, bomba remota Ah, 275 mil Bomba remota, carroceria Puta merda, que show, hein Ah, de novo, mano Que cara, velho Mano, os caras não sabem jogar, né, mano Mas é isso, mano Mas é isso, né Tem que se adaptar, tá ligado? Tem que... Tem que se adaptar Mina de proximidade PN Liberando ajuda de PN Temporário Com o comportamento A gente vai mandar mensagem Ah, negativo Ficou é Ah, eu tô bem Libera uma explosão de energia cinética De capacidade 3 Ah, mina de proximidade, não Só o PM Coloquei... Coloquei o PM Mano, que estampa Show, velho Que eu joguei esse vídeo no meu canal Tô Olha só Que estampa da hora, mano Isso é louco Carrinha show de bola, hein Vou deixar ele preto down Preto e... Preto e rajado Vou ver... Não, vermelho Que é a cor do comando, né Com a faixa no meio Nossa Paredes, né Salto 100% Modificação de salto 100% Rodas Pneus Design do pneu Pneus 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 Serão coisas agora Vai ficar esperando agora O do bambão O da organização dele Gostar com ele Roda Roda o fio último Show de bola Vou deixar esse daqui É Descobre Eu acho que Não... Ah, o que é que é que é vagabundo? Sair da oficina Puta, meu carrinho ficou show em Agora eu vou explodir um com esse carrinho aqui Agora eu vou explodir um com esse carrinho aqui, velho Pera aí Vou sair pra fora aqui Tinha dois atirando em mim e ele mais um, velho Pera aí que eu vou chegar aí já já Pera aí Vou chegar com o bandido E é isso que eu tava vendo, mano Meu carro não tava explodindo Os caras estavam falando Chega perto e aperta o botão Tinha que modificar o carro na oficina Nem na oficina eu vinha, mano Gastei 20 milhões nessa oficina aqui e nunca usei Que aí Agora ela se viu, hein Ui Quando o cara começar a jogar de opressor assim Puxa o opressor também e começa a suicidar na frente dele, pô Tentar as duas Falta as duas Às vezes É muito importante Mirei nele, certinho haar Mas a gente não tinha nada Agora eu fui pro bandido em Agora eu vou testar ele aqui para soltar a mina para assaltar l3 na hora detonar r1 l1 pressione o bola para alterar na câmera é isso aí tô com bandido vou explodir esse cara aí vai qual é que você quer que exploda valente esse black lixo black black alguma coisa ou outra fala aí olhe ele ali olhe ele ali se liga se liga se liga se liga se liga se liga e aí eu fui eu se mostrei para ele então mas foi boa o carrinho de controle remoto no dia e olha aí vai ser a primeira vítima em vai ser a primeira vítima em agora vou escondido agora eu vou ficar esperto aqui ó mano ele tá aqui perto cara hein e da fantasma olha só o cara vai entrar dentro do carro ali eu vou explodir dentro do carro ah de novo mano essa polícia ficou atrás de mim mano ele sentou o carro mano de novo peguei a vídeo peguei a primeira vítima ele tá bem no meio dos prédios vou chegar ali ele tá bem tocada no meio dos prédios e olha só onde é que o cara tá mané uou tô vendo ele eu vou aqui pelo meio dos prédios aqui ó eu peguei ele bem desprevendido Mano, parei o carrinho no meio do matagalzinho ali e o cara tá bem na esquina velho, tá mirando no Valencia agora, agora eu vou matar ele, fica vendo Isso adianta que ele pode ganhar Mano, esse carrinho Caralho A câmera, tá ligado? Olha só Boa garoto Eita Vamos lá pro Porsche lá na luz aqui ó, pra tirar uma foto aqui na luz Eita velho E do lado dos carros, e do lado dos carros aqui ó, do lado dos carros grandes aqui ó Eita, é o bandido Para aqui Olha Quem é esse daqui é do Bambam? É Azui, Azui Azui cromado, tá show em O meio do Valencia é tipo uma caminhonete, olha lá Offroad Show de bola hein Pera aí Vou só encostar aqui Para aí, para aí mama, para aí Mais um pouco pra trás pra pegar a luz aqui mano Aí, um pouco pra trás velho É isso aí cara Pera aí mais um Como éachero Sa слово Pera aí Tem a fé Pera aí Ai Pera aí Pero Ng